Olá, seja bem-vinda ao canal Inglês em 5 Minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Hoje nós temos um diálogo entre o Mark e a Ellie, olha só. Bem, então é um diálogo entre o Mark. E aparentemente a Ellie foi visitar o Mark lá em São Francisco, né? Olha só. Ellie, hi. Ellie, oi. Hi, Mark. Oi, Mark. You look great. You look great. Você está ótima, né? You look great. Você está ótima. Quando a gente fala assim, you look great, you look beautiful, you look awesome, you look amazing. A pessoa está só te elogiando, né? Você está ótima, tá? Você está lindo, você está maravilhoso. You look great. Você está ótima. You too. Você também. How are you? How are you? You too. How are you? Você também. Como você está? How are you? Como você está? I'm fine. I'm fine. Eu estou bem. How was the flight? How was the flight? Como foi o voo, né? Eu estou bem. Como foi o voo? How was the flight? Long. Eleven hours. Long. Eleven hours. Longo. Onze horas. You must be really tired. You must be really tired. Você deve estar realmente cansada. You must be really tired. Você deve estar realmente cansada. Must é um dos verbos modais que, na maioria das vezes, indica a ordem, né? O dever de alguma coisa. Ou então, uma dedução com muita certeza, né? Quando você deduz algo com muita certeza. Se você tem dúvidas dos usos do must, como é que usa, tem um post lá no blog que fala sobre isso. O link está aqui na descrição. Então, you must be really tired. Você deve estar realmente cansada. Yes, I couldn't sleep at all. Yes, I couldn't sleep at all. Sim, eu não consegui dormir nada. I couldn't sleep at all. Eu não consegui dormir nada. Cold, passado do verbo can, né? Outro verbo modal, se você também tem dúvidas nele, tem post lá no blog. Link aqui na descrição. I couldn't sleep at all. Eu não consegui dormir nada. Is at all, no final da frase, at all, at all, ele sempre vem indicando isso. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. I don't like you. Eu não gosto de você. I don't like you at all. Eu não gosto de você de forma nenhuma, de jeito nenhum. Entendeu? I don't like this place. Eu não gosto desse lugar. I don't like this place at all. Eu não gosto desse lugar de forma nenhuma. Então, I couldn't sleep at all. Eu não consegui dormir de jeito nenhum. Eu não consegui dormir nada. The people next to me had a baby with them. The people next to me had a baby with them. As pessoas perto de mim, as pessoas próximas a mim, had a baby with them. Tinham um bebê com eles, né? Had, passado do verbo have. Então, as pessoas perto de mim, as pessoas próximas a mim, tinham um bebê com eles. What's the time here? What's the time here? Qual o horário daqui? Quantas horas são aqui? What's the time here? Que horas são aqui? I need to change my watch. I need to change my watch. Eu preciso mudar o meu relógio. I need to change my watch. Eu preciso mudar meu relógio. It's seven in the evening. It's seven in the evening. São sete da noite. It's seven in the evening. São sete da noite. It's three in the morning for me. It's three in the morning for me. São três da manhã para mim. It's three in the morning for me. São três da manhã para mim. Ok. I'm going to take you right to the hotel and you can rest. Ok. You can rest. E você pode descansar. Going to constitui futuro. Se você não sabe, é uma das formas de constituir futuro em inglês. Se você não sabe usar, tem post lá no blog. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, eu vou levar você direto para o hotel e você pode descansar. Fine. Sorry. Fine. Sorry. Bom, né? Bem. Sorry. Sinto muito. Ela pede desculpa por quê? Porque acabou de chegar e vai direto para o hotel. Né? Então, fine. Sorry. Ok. Tudo bem. Desculpa. You're going to love San Francisco. I'm so pleased you came. You're going to love San Francisco. I'm so pleased you came. Você vai amar San Francisco. Né? You're going to love San Francisco. Você vai amar San Francisco. I'm so pleased you came. Eu estou tão feliz que você veio. I'm so pleased you came. Eu estou tão feliz que você veio. Então, você vai amar San Francisco. Eu estou tão feliz que você veio. Me too. It's great to see you again. Me too. It's great to see you again. Eu também. É ótimo ver você novamente. Eu também. It's great to see you again. É ótimo ver você novamente. Come on. My car is in the parking lot. Let's go. Come on. My car is in the parking lot. Let's go. Come on. Qual é? Né? Uma gíria. My car is in the parking lot. Let's go. Meu carro está no estacionamento. Vamos lá. My car is in the parking lot. Parking lot é estacionamento. Let's go. Vamos lá. Ok? Lá no blog você encontra o áudio para download juntamente com a tradução. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Ali, hi. Hi, Mark. You look great. You too. How are you? I'm fine. How was the flight? Long. Eleven hours. You must be really tired. Yes. I couldn't sleep at all. The people next to me had a baby with them. What's the time here? I need to change my watch. It's seven in the evening. It's three in the morning for me. Ok. I'm going to take you right to the hotel and you can rest. Fine. Sorry. You are going to love San Francisco. I'm so pleased you came. Me too. It's great to see you again. Come on. My car is in the parking lot. Let's go. Ali, hi. Hi, Mark. You look great. You too. How are you? I'm fine. How was the flight? Long. Eleven hours. You must be really tired. Yes. I couldn't sleep at all. The people next to me had a baby with them. What's the time here? I need to change my watch. It's seven in the evening. It's three in the morning for me. Ok. I'm going to take you right to the hotel and you can rest. Fine. Sorry. You are going to love San Francisco. I'm so pleased you came. Me too. It's great to see you again. Come on. My car is in the parking lot. Let's go. I step too. Bye. 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 Legenda Adriana Zanotto